O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha Olha quem chegou, chegou o Ricardão Vão apagar a nova pra tocar no paredão Chama as amigas que vai começar a festa Todo mundo obedecendo a Alexa O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha Dá uma empinadinha História me O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão O que a Alexa mandar todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha Olha quem chegou, chegou o Ricardão Vou aparar na nova, pra tocar no paredão Chama as amiga que vai começar a festa Todo mundo amarecendo a Alexa O que a Alexa mandar todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar todo mundo vai fazer Faz o quadradinho O que a Alexa mandar todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha Estaremos RICADA